Bom, tô aqui na Zona Norte de São Paulo pra conhecer mais uma discoteca. Eu tenho certeza que a desse cara é diferente, porque ele é DJ. Tudo bem que eu falei com outras pessoas que são DJ também, de tocar na balada, esse cara também, ele tem... faz baile também. Mas, mais do que tudo, ele é DJ de um grupo de hip-hop. E o mais foda do Brasil, na minha opinião. Então eu tenho certeza que ele tem uma relação com os discos dele, diferente de todos esses outros. Eu quero saber como é que ele ouve os discos dele. Vou trocar uma ideia. Me disseram que eu tô em casa, que é só chegar aí entrando. Vamos lá ver. Pra chegar chegando, falaram que eu podia chegar entrando. É numa boa? Vamos lá. É. É aqui que tu deixa as suas coisas, então. Sim. Caramba, e só vinil? A maioria. 93% é vinil. Quantos vinil tem aí? Aproximadamente 5 mil. 65% é hip-hop. E os demais é música brasileira, é jazz, é soul, funk, disco. O que que você tem nessa coleção aqui que você provavelmente tocaria e que, tipo, meu, ninguém vai tocar? Eu já boto... O disco já tá até aí, velho. Tem uma coincidência. Fela Cout. Eu fiz um gays disco no baile que eu fiz. O DJ me deu. Eu falei, tá so louco ele tocando. Eu falei assim, tá, é seu. Vamos supor que você tá lá na hora de tocar, você vai ter que começar a tocar, tá na sua hora, e, tipo, o baile tá, meu, tá zoado. Posso colocar isso aqui em Sandália de Prata, que é sensacional. Esse aqui é foda, né, cara? Esse aqui é o melhor disco do Jorge Ben. Boa. Clássico. Ele até assinou. Olha aqui. Abra de Esmeralda. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando em salto. Vamos supor que eu tô fazendo uma festa e aí eu chamo o Kelly J pra discotecar. Queria que você tocasse rock. Certo. Certo? Então, o rock and roll pelo KLJ. Onde que tá, meu Deus? Deixa eu achar, calma. Eu tô com o disco aqui na mente, mas eu... Eu queria mostrar o disco. Eu deixei o disco na festa, meu. Eu tô aqui. Não é essa caixa, né? Ah, é essa aqui, caramba. Deixa eu ver. Eu tô caindo logo essa. Ah, ele tá ali, ó. Melodia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria. Vou mostrar o primeiro disco importável que eu comprei. Tá. Foi da mulher que eu acho a melhor cantora de todos os tempos. Primeiro disco importável que eu comprei foi esse. É esse aqui, né? É esse. É esse aqui. É esse. Vamos ouvir? Vamos ouvir, cara. Com vocês, Chacacã. Isso é o punk, né? Isso é o punk, é o punk. Olha como ela canta. Esse aqui é um dos meus discos favoritos. É o clássico. Descobri pra pouco tempo. Clássico. E aí eu encontrei na coleção do Miranda e agora eu encontrei na sua coleção essa moleque. É uma foto. A Madonna andava com os caras, com os dançarinos de break e tudo. No começo. Clássico. Não, eu tenho a impressão que qualquer coisa que você colocar aqui, até meus discos, vai ser funk, cara. Qualquer coisa que você colocar no seu aparelho, vai só a funk pra mim. Ah, que vergonha. Aqui, ó. Vamos ouvir? Ó o balanço. Ó o baixo. Tem alguma coisa aqui bem importante pra você, ou cabulosa, que você queria me mostrar e que eu deixei de fora? Um disco importante, um disco cabuloso. Um disco importante. Um disco importante. Um disco super importante. É um dos melhores discos de todos os tempos. Off the Wall. Michael Jackson. Pra mim, o disco inteiro é favorito. Mas tem uma que é muito especial. Que é a Rock With You. Michael Jackson, Off the Wall. Rock With You. Produção, Chris Jones. Clássico de todos os tempos. Pesquise se você não conhece. E divirtam-se. O Discoteca te mostrou que a cantora Chaka Khan é a preferida do KLJ. E Off the Wall, do Michael Jackson, é um dos melhores discos da história. Tábua de Esmeralda, do Jorge Bem. E Fancy Dancer, do One Way, também estão entre os preferidos. Cláudio, prazerzão, cara. Valeu. Eu que agradeço. Vocês podem sair fora que vou ficar aqui com ele curtindo o som. Música sem fronteira. Música não tem fronteira. Valeu. All night.